e seja bem-vindo que os quatro elementos terra fogo ar e água possam estar em equilíbrio na sua vida e que a força das plantas traga muita harmonia se você tem problemas para dormir saiba que eles costumam desencadear uma série de complicações para sua saúde tomar um chá para dormir melhor é um hábito muito comum muitas vezes apenas a temperatura quentinha dessas bebidas já é o suficiente para relaxar o corpo e induzir ao sono e acumular noites de sono mal dormidas podem influenciar o humor aumentar as chances de ganho de peso e até mesmo contribuir para o aparecimento de doenças mais sérias a ansiedade também é uma condição que tem ligação com problemas de insônia pois aumenta o nível de alerta bem como a presença de pensamentos acelerados e as preocupações na hora de dormir e para evitar que esse tipo de problema ocorra com frequência vale apostar em alguns chás naturais que podem melhorar a qualidade do seu sono então separamos a seguir algumas ervas interessantes a camomila é uma erva suave e tem sido amplamente utilizada para tratar problemas como insônia depressão estresse e ansiedade ela é rica em apigenina um composto químico com efeito tranquilizante a raiz de valeriana contém ácido valerênico ácido isovalerico e os antioxidantes espiridina e liminarina que parece ter propriedades sedativas e estimulantes do sono assim a erva costuma ser usada como tratamento natural para melhorar o sono promover relaxamento e reduzir os níveis de ansiedade a passiflora é um sedativo a base de plantas usado para tratar ansiedade e distúrbios do sono segundo especialistas o chá atua aumentando o ácido gama amino butírico o GABA no cérebro esse aminoácido reduz a atividade no sistema nervoso central o que resulta em relaxamento melhora do humor e do sono e diminuição dos sintomas de ansiedade depressão e estresse a lavanda poucas pessoas sabem que podem beber um chá para uma rotina noturna mais relaxante um efeito benéfico ainda na insônia e depressão você pode usar a lavanda como óleo essencial também em um difusor em massagens ou no seu travesseiro a erva-cidreira tem sido historicamente usada para fins medicinais principalmente para condições psicológicas as formas mais comuns de uso da erva-cidreira são o chá e o óleo essencial como preparar esses chazinhos esquente 250 ml de água até formar pequenas bolhas não deixe ferver coloque uma colher de sopa da erva escolhida feche a caneca e aguarde 10 minutos foi ou retire o saquinho da água mesmo em seguida para obter os resultados desejados uma xícara de chá 30 minutos antes de se deitar já basta vale ressaltar que em casos mais sérios de insônia onde a pessoa não consegue obter resultados com simples mudanças de hábitos o ideal é procurar ajuda médica especializada problemas de saúde precisam de tratamento correto e profissional eu agradeço pela confiança e pela companhia que deus as energias do bem e todas as ervinhas nos ajudem a viver melhor gratidão 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 e aí